Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Dayholder, professor da área de gestão de negócios e investidora em renda variável. Vamos acompanhar os principais destaques do balanço do terceiro trimestre da empresa Ipera Pharma. E aí no final eu faço as minhas considerações. Vamos lá para a tela. Essa aqui é a nossa carteira previdenciária. Todos os dias eu aporto em torno de R$ 55,00 e gravo um vídeo ou faço uma live para a audiência. Se você tem interesse por renda variável e quer acompanhar a nossa carteira, se inscreva no canal e vai ser muito bem-vindo aqui na comunidade. Sobre o balanço da Ipera no terceiro trimestre de 2020, temos alguns destaques. O crescimento de seu out, que é aquela venda direta, não para o atacadista diretamente, em 7,5%. Tendo como base o terceiro trimestre do ano passado, a receita líquida aumentando quase 8%, o EBIT das operações continuadas, sei que tem um detalhe que a gente vai acompanhar daqui a pouco, aumentou 32%, o lucro líquido teve um aumento de quase 30%, o FCO foi de R$ 465 milhões, o mais alto já registrado pela companhia em um trimestre. E junto com os resultados, a companhia declara um JCP de R$ 185,029,00 por ação. E finalmente veio a conclusão da aquisição das marcas Buscopan e Buscofem. E aqui nós temos a tabela resumo da DRE, sempre em milhões. A receita bruta, tirando as devoluções e os descontos incondicionais, teve um aumento de 7,9% com relação ao terceiro TRI do ano passado. E se a gente for comparar os nove meses de 2019, frente aos nove primeiros meses de 2020, tivemos um aumento de 23%. A receita líquida aumentando 7,9%, tendo como base o mesmo trimestre do ano passado. E nos nove meses, frente a frente, tivemos um crescimento de 25%. Lucro bruto aumentando 25,9%. Mais um dado interessante aqui para confirmar a eficiência da empresa, as despesas e com vendas gerais administrativas, frente ao trimestre do ano passado, teve uma diminuição de 15%. E os nove primeiros TRI, uma diminuição de 6,5%, tendo como base o mesmo período de 2019. No que toca a pesquisa e o desenvolvimento, que é muito importante para essa marca, para a segmentação que ela tem, em 2019, no terceiro TRI, ela investiu 3,2% da receita líquida em P&D, e nesse ano aumentou o investimento em pesquisa e desenvolvimento em 4,3% da receita líquida. Um aumento de 26%, tendo como base os nove primeiros meses do ano passado e de 2020. Tivemos uma diminuição dos investimentos em marketing e um aumento muito significativo, tendo como base o mesmo período do ano passado, no mesmo trimestre, um aumento de 32% do EBITDA, e na comparação dos nove meses, um aumento de 11,2%. Lembrando que aqui são das operações continuadas, aquelas que estavam em vigor no ano passado, e nesse. Novas operações a gente trata de maneira separada aqui no balanço. Nós percebemos aqui na DRE, o lucro líquido das operações continuadas, e temos o resultado líquido das operações descontinuadas, que é o resultado deficitário. Por quê? Porque são novos projetos, novos produtos, novas marcas, que foram segmentadas, e são os lançamentos mais recentes. O que finaliza aí, mas de maneira interessante, um aumento bem significativo dos lucros, tanto trimestre quanto trimestre, como os nove meses aí, períodos iguais dos últimos dois anos. E é por conta desses investimentos, que a empresa faz, que sempre crescendo receita, segmentando, procurando fornecer um produto mais adequado para o cliente. Uma vez a gente tinha só um tipo de vitamina, hoje nós temos uma segmentação muito grande, cada pessoa tem uma necessidade específica, alguma deficiência, e a Ipera procura capturar isso, e entregar em forma de produto. E a empresa deixa claro, que o índice de inovação do terceiro trimestre de 2020, corresponde ao percentual da receita líquida, proveniente de produtos lançados nos últimos cinco anos, alcançou 33%. Então, um terço da receita, são de produtos que foram lançados nos últimos cinco anos. Esses pequenos resultados negativos que dão agora, eles vão gerar frutos, né? Esses pequenos prejuízos aqui agora, eles vão gerar frutos mais lá pra frente. O que nós tivemos aqui no fluxo de caixa livre, é um fluxo negativo, né? A gente já vai entender por quê. Terceiro trimestre de 2019 versus do 2020, tivemos uma diminuição, e nos nove primeiros meses dos dois últimos anos também. Isso por conta, a empresa coloca aqui, a geração livre de caixa foi negativa em um bilhão, no terceiro trimestre de 2020, correspondente, principalmente, ao pagamento de um vírgula três bilhão, pela aquisição da família Buscopan, e dos investimentos adicionais para a expansão da capacidade fabril em Anápolis. Então, esse caixa livre é investimento. São frutos, né? É aquela lavoura que a gente está plantando agora, para colher mais pra frente. Então, num primeiro momento, parece até que Ipera é uma empresa cara, se você olhar simplesmente o PL, né? Mas aí você precisa entender a relação de crescimento de receita que as novas operações vão gerar. Nós temos um crescimento recorrente de receita de 18% dos últimos cinco anos, líquidez corrente super, super adequada. Temos boas margens, e esse preço lucro aqui de 15%, ele está sendo precificado. Provavelmente, hein, né? O mercado está entendendo que vale a pena pagar um PL um pouco mais alto, pelo que a empresa vai entregar nos próximos anos. Esses foram os destaques do trimestre, os resultados aí da empresa. Se você gostou do vídeo, se inscreve, dá aquele joinha. Eu sempre faço compras de ações aqui no canal, posto vídeos, a gente faz lives, bate um papo, tiramos as dúvidas dos inscritos. O objetivo aqui é fazer uma comunidade forte e consciente para investir de maneira inteligente, fazer com que esse capital melhore a nossa qualidade de vida. E eu vou deixar aqui na descrição alguns links para te ajudar a investir cada vez melhor. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti